Como é teu nome? Rafael Rafael o que? Rafael O que? O Marcos Tu gosta de quem? Do Patati ou do Patatá? O Patati e o Patatão E os dois? Os dois Danilo Fala assim, mamãe Eu te amo Manda um beijo pra cá, pra mamãe, manda Aqui, ó, manda um beijo pra mamãe, manda Diz tchau, mamãe Tchau 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 Eita, amiga